América e Náutico em Natal. Marcelo Braz recebe o lançamento na cobrança de falta e se antecipa a saída de Gledson. América 1 a 0. Jogada de Cafu. A bola bate na mão do zagueiro, mas sobra para Washington. 2 a 0. Cafu faz falta em Rodrigo Pontes e o árbitro Marcos da Penha marca pênalti. Zé Carlos diminui. América de Natal 2, Náutico 1.